Canal Brega Exclusivo Dois dedos fina, chato não cabulou Renan chegou em Sulta, que atura é obrigação Eu vou deixar minha digital Na bunda da garota que tá jogando por cima E despontando por força Gosta da agressividade, ela mesmo que falou E na exclusividade a sacanagem começou E na exclusividade a reboada começou Aquecimento das faixas rosas Pois ela tá se sentindo, ela vai Contraído! Achando eu dessino subir Ela vai contraído! Vem, 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 vem Vem tacar piroquimina Vem, 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 vem Vem tacar piroquimina Vem tacar piroquimina Vem tacar piroquimina Eu vou deixar minha digital na bunda da garota Que tá jogando por cima e despencando por força Gosta da agressividade, ela mesmo que falou E na exclusividade a sacanagem começou E na exclusividade a reboada começou Aquecimento, canso e faixa rosa Ela cai na via com uma guleta doitão Pois ela tá se sentindo, ela vai contraído A chaleca não sendo subida, ela vai contraído A chaleca não sendo subida, 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 vai contraído Peita capiroc e mime Peita capiroc e mime Mete nessa buceta porra Peita capiroc e mime Ela ponta no fogo sereca Ponta no fogo sereca Peita capiroc e mime Peita capiroc e mime Ele tá no bichinho Fui 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 Fui